Vídeo especial pra vocês hoje, 10 opções de fragrância, gente, que são excelentes pra ser usado agora no outono, tá bom? Lembrando que o outono aqui no Brasil, aliás, na maior parte do Brasil é meio complicado, né? De manhã tá fresquinho, tá aquele ar mais fresco, mais gélido, chega na hora do almoço, de tarde fica mais abafado, em muitos lugares ainda faz muito sol e ao entardecer e à noite faz mais frio, né? Geralmente na grande parte do Brasil é assim que acontece e não é diferente aqui na minha cidade, tá bom? Lembrando que as 10 opções, gente, que eu escolhi pra esse vídeo, são opções, obviamente, que eu escolhi pra eu utilizar nesse inverno e que eu indico pra vocês, porque são perfumes, gente, que em tese, em linhas gerais, eles são bem equilibrados. Eles têm frescor, eles têm um lado um pouquinho fresco que faz com que você utilize eles no outono, mas também tem peso, tem madeiras, alguns perfumes são um pouco mais carregados, por isso eu vou indicar mais pra noite e tem algumas fragrâncias que vai pra um lado até um pouco mais fresco, que eu indico mais pro calor, mas no outono, que é um calor diferente, né? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu não costumo trazer menção rosa, mas essa menção vale muito a pena porque é uma novidade que muitos de vocês não conhecem ainda, que eu pude adquirir na minha coleção há pouco tempo, que é o Amuage Jubilation, tá bom? É um perfume que, na verdade, ele é mais perfeito pro inverno, porque ele é bem amadeirado, tem mirra, tem incenso, os perfumes de Amuage tem essa carga muito intensa, porque são perfumes árabes e aqui não é diferente, mas dá pra você utilizar no outono, mas desde que seja à noite, tá? Porque à noite faz mais frio, tá mais fresco, então é um perfume bem intenso, bem marcante e esse perfume aqui é sobrenatural, gente. Realmente, ele é muito diferenciado, mas não é uma fragrância pra qualquer um, tá bom? Você não pode assistir o vídeo, ah, vou comprar no escuro porque é muito bom. Não, é um perfume pra pessoas um pouco mais exigentes, tá? E quem não tá muito acostumado com perfumes nessa pegada vai achar estranho. Minha irmã, inclusive, falou que tem cheiro de xixi. Você acredita, Nescau? Nescau tá me acompanhando aqui hoje. Depois eu explico quem é Nescau. Se você não sabe, aliás, a gente fez dois vídeos que ele participou junto, vai estar passando aqui no card, aí você vai saber quem é Nescau. Beleza? Então vamos pra lista aqui, sem muita enrolação, lembrando que eu vou dividir esse vídeo, gente, em duas partes, porque eu quero explicar um pouquinho sobre cada fragrância, explicar o porquê ele tá na lista. Nesse vídeo tem, se eu não me engano, quatro contratipos e dois perfumes nacionais. No próximo vídeo, ou seja, daqui dois dias mais ou menos, vai ser o vídeo só com perfumes importados, lembrando que é uma lista só é um top 10, tá bom? Então, em décimo lugar, vai ficar com dois perfumes. Em décimo lugar, eu escolhi dois, porque não tem como chegar em alguma conclusão desses dois, porque, inclusive, eu não acho redundante, embora sejam inspirados no mesmo perfume. Eu vou explicar o porquê. Então, em décimo lugar, vai ficar com Instinct, da empresa Sacrato, tá bom? Perfume inspirado no Aventus, e também fica com New Ventus, que também é inspirado no Aventus, inspirado pela Asa Parfumes, tá? Gente, os dois perfumes não acham redundante ter na coleção, embora sejam inspirados no Aventus. Por quê? Porque aqui o Instinct é um perfume que ele preserva esse lado um pouco mais cítrico e mais frutado. Você vai sentir muito mais o abacaxi presente aqui, aquele abacaxi suculento, notas mais cítricas, um perfume, de fato, que não tem tanto aquele lance do vidoeiro, esfumaçado. Ele é, inclusive, mais parecido com o La Venture de Aura Mai do que o New Ventus, que é um perfume que eu gosto muito, vocês sabem disso, o La Venture. Aqui ele é muito parecido com o La Venture, tá, gente? Então, para o dia, para você que está passando aí no outono, e principalmente durante o dia, você quer um perfume para trabalhar, para sair, você que sai bastante durante o dia, esse é o perfume ideal, perfeito. Fique-se e projeta muito bem e é maravilhoso, gente. Uma qualidade aqui muito interessante. A Sacrato arrasa também nos seus perfumes, né, gente? Não é novidade para ninguém. E o Instinct vale muito a pena nesse outono, tá? E o New Ventus, gente, é o que eu falei ao contrário do Instinct. É uma fragrância um pouco mais carregada, até mais interessante, mais marcante, tá? Fique-se e projeta mais na minha pele do que o Instinct da Sacrato, mas ele é um perfume mais difícil. Não é... O Instinct, por ter esse lado cítrico e frutado, ele acaba sendo mais agradável. Aqui, ele tem muito mais esse lance esfumaçado, smokey da fragrância. Para quem gosta, é um prato cheio. Eu adoro esse lado do Aventus, então, gosto muito do New Ventus. E aqui uma opção para você usar mais durante a noite. Beleza? Agora, em quarto... Em quarto? Não, nossa. Eu já fiz top 5 aqui. Em nono lugar, fica com Abstrato. É a primeira vez que eu apresento esse perfume aqui, gente. Já tem um tempo que está comigo. Eu estou usando na medida que eu posto, que eu posto para poder testar e fazer a resenha para vocês. O que importa é que o Abstrato, ele é inspirado no Hugo Boss in Motion. Aquele que foi lançado em 2002. Já virou um clássico, né, gente? Aquele que é uma bola, assim. Inclusive, o frasco dele me lembra, putz, aquela bolinha do Harry Potter. Você lembra, Nescau, aquela bolinha que tem aqui duas asinhas, que eles vão ficar atrás? Como que é o nome daquilo lá? É o pomo de ouro. Como? É o pomo de ouro. Pomo de ouro? Pomo de ouro. Ah, é isso aí. Acho que vocês escutaram. Cara, ele me lembra essa bolinha do Harry Potter. O frasco é muito diferenciado. E aqui o Abstrato é inspirado nele. Cara, que delícia de perfume. Muito, muito gostoso. Ele tem uma saída frutada de laranja, que é muito perceptível. Tem outras notas cítricas, bergamota. Se eu não me engano, um toque de lavanda. E ele tem um ar meio apimentado também. E uma secagem mais amadeirada, terrosa, tá? Então, você tem vitiver. Se eu não me engano, cedro, sândalo. Uma base assim, tá? Nada de baunilha. Nada de adocicado, mas nutelinha. Aqui, realmente, é um perfume diferenciado, mas que dá pra usar embalada, tá, gente? Ele tem uma base adocicada. Ele não é tão amadeirado, tão agressivo, não. Ele tem uma base adocicada e é um perfume também que fixa, aparece muito bem na pele. Então, eu indico muito pra vocês. Ele é muito agradável. É um perfume que, assim, embora eu não indique comprar perfumes no escuro, esse aqui eu acho difícil alguém não gostar, tá? Então, tá em nona posição. Em oitava posição, gente, vai ficar com Absolute, também da empresa Sacrato, tá, gente? O link tá aqui na descrição de todos os perfumes. O link do site, você entra lá porque vale a pena, tá bom? Aqui tá custando, gente, os perfumes da Sacrato de 100ml em torno de 120 a 150 reais, tá bom? Então, vale muito a pena. Da Asa é um pouco mais barato, porém os frascos são de 50ml. Também compensa, aí você vê aquilo que você vai mais ter interesse em investir, né? Se você quer um frasco já de 100ml, vale a pena os perfumes da Sacrato. O Absolute, gente, primeira vez que eu trago aqui no canal também, que é inspirado no Aqua de Dio Absolute. Lembrando que eu não conheço o Aqua de Dio Absolute. Tô conhecendo através do perfume inspirado e, cara, é muito, muito bom. Eu usei esse perfume pra trabalhar, gente, inclusive, acho que hoje é domingo, foi na sexta-feira. Eu usei pra trabalhar. Duas pessoas que trabalham comigo perguntaram o nome do perfume. Antes, aliás, depois de ter falado várias vezes, nossa, como que você tá cheiroso, nossa, mas você tá usando um perfume bom hoje. E aí, acho que não aguentaram, pediram o nome do perfume. E é esse perfume aqui inspirado no Aqua de Dio Absolute. Cara, muito, muito gostoso. É um perfume também muito equilibrado. Ele tem uma base também mais terrosa, madeirada. Mas ele tem a presença aqui, gente, do ládano, que é uma resina. Que eu sinto muito bem na minha pele, então fica um perfume resinoso que, às vezes, me faz lembrar até algum tipo de bebida alcoólica, sabe? Eu até olhei na pirâmide olfativa pra confirmar se tinha algum tipo de bebida alcoólica, mas não tem. Talvez seja por conta do ládano, que traz esse lance meio resinoso. É um perfume mestre em elogios, cara. Porque ele é muito agradável, tá? Só que não é aquele perfume agradável Nutella, que você encontra em toda esquina, entende? Não, ele é diferenciado. Ele tem um cheiro diferente. E eu vou entrar mais profundo nele na resenha. Vou estar testando ainda mais. Mas já posso adiantar que pro clima outono, ele é perfeito. Vale muito a pena. Você consegue utilizar de dia, à noite também. Então, indico bastante também, tá? Lembrando que todos são perfeitos pro outono, né? Que é o tema do vídeo. E agora, em sétimo, isso, em sétimo lugar, vai ficar como perfume da Natura, o Natura Homem Tato. É um perfume que eu usei muito quando ele foi lançado, o que me fez acabar enjoando dele, tá, gente? E pra essa proposta, né? Proposta Bulgari Men in Black, Malbec Black, esse é um dos que eu menos prefiro, pelo único motivo de ser um perfume mais doce. Ele tem menos aquele lança talcadinho, que a gente sente no Bulgari Men in Black. Aqui ele é um perfume, de fato, mais amadeirado, mais doce. E, sei lá, cara, na minha opinião, ele é até um pouco, um pouco não, sintético acima do normal, na minha opinião, tá? Mas não faz dele um perfume, ser um perfume ruim. Ele é muito gostoso, tá? E é um perfume que, assim, ele tem que ser utilizado de noite. É pro clima, pra estação de outono, porém, à noite. Porque ele tem uma base mais quente, mais sensual, você sente o lance de bebida alcoólica, é uma base mais amadeirada, bem masculina, tem um toque de tabaco, de couro, tudo tá presente aqui, só que ele é mais adocicado, entende? Então, torna ele um perfume mais noturno, tá? De fato, pra aquele clima mais friozinho, né? Agora, em sexta posição, se eu trouxe o Natural Mentato, eu tenho que trazer esse perfume, porque é um dos que eu mais gosto, principalmente, da linha Malbec, que é o Malbec Black. Gente, esse perfume aqui, ele é muito, muito gostoso. E eu já vi alguns comentários, gente, de pessoas falando que lembra, esse perfume tem um adocicado que faz lembrar aquelas balinhas de coco de aniversário. E, realmente, eu consigo entender essa referência, tá? Quando você, se você sentir o cheirinho dessa balinha e sentir o perfume depois, você vai ver que o adocicado que tá aqui é um adocicado mais cremosinho, bem doce, que faz lembrar essa balinha de aniversário. Mas, gente, é um perfume que tem madeira, ele tem mistério, entende? Tudo que tá presente no Bulgari Malbec, nos seus inspirados, perfumes que busca seguir essa mesma proposta, ele tem muito presente aqui. E não é um perfume tão doce. Ele carrega esse nome de Malbec, realmente, embora não encontre o DNA da linha Malbec. Aliás, eu não encontro, sabe? Eu não sinto o cheiro de nenhum Malbec aqui presente. Mas é um perfume super, super top. Mestre em elogios também, cara. A mulherada adora esse perfume, tá? Ele é mais moderado, sabe? Ele não é tão bruto como os outros Malbecs. Ele é mais moderado, mais gente à pele. Então, pra um encontro romântico, pra você que tem uma paquera, vai sair, você que é casado, vai rolar uma coisa à noite aí, você já tá ligado, é dia de usar Malbec Black. Porque ele é perfeito, muito envolvente, sexy, sedutor. E pro outono, cara, é perfeito. Vale muito a pena. E em sexta posição, encerrando a primeira parte do vídeo de hoje, com Malbec Black. Beleza, gente? É isso. Essa foi a lista de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dessas fragrâncias. E até o próximo vídeo, só com perfumes importados. Lembrando que é a continuação dessa lista. Então, a gente vai pro quinto, quarto, terceiro, até chegar no primeiro colocado, que tem muito perfume bom pro outono ali. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, um beijo. Fiquem com Deus. Fui. 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 Obrigado.